Na moral, eu tenho a skin mais linda do Brasil Mano, você parece o Link, mano Você vai morrer Por isso, eu sempre tive um tesãozinho no Link E aí, queridos, logo com os likes É, viu? O pai Tiff grava tudo, mano Eu gravo tudo Entendeu? Volta aí, amigo Também vídeo História falou de tu em vídeo, hein Falei porra nenhuma Arregou Fala seu merda Tá com medo de apanhar É, nada É, tá porra Tenta Eu vou matar sozinho o Blue aí que eu não vou ajudar também Ah, é, tu fica sozinho, queridinha Não faz isso Nenhum de vocês dois Olha, se fosse outra pessoa Ela tava me ajudando a jogar esse jogo Não vou falar nada Não dependa de mim Quem, 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 quem Se fosse quem, se fosse quem Não, não, não O Igor vai ter que cortar Aí, vai deixar, hein Vai deixar, hein Ele te ofender assim na sua cara Ah, garota Me pops I'm pops Isso é uma bichona Super em todos, meu c***, por favor Caralho, essa foi pesadíssima Esse vídeo deixou de ser family friendly agora Por favor, Igor Censura isso aí Tá bom Nossa, tweet de novo na nossa line É, então Só não vamos filhar dessa vez, tá bom Ô, Stary Vamos jogar abraçado na torre aqui Vamos todo mundo jogar safe Ninguém morre E o Henry mata todo mundo Acabou, velho Mas isso aconteceu da última vez Não, mas que todo mundo morreu junto Você matava, a gente morria Eu acho que essa estratégia foi errada Ô, eu matei bastante Olha o Patife me desmerecendo aí, Henry Olha, macaco Bate nele Vamos lá, né? O Patife desmerece, mano 18 kills Fiquei positivo Tá bom, querido Foi só eu e o Henrique Que tava matando o pessoinha Caralho, macaco Eu acho que essa partida nem nunca aconteceu Porque não tá no meu canal Não aconteceu Eu gravei Você que tá assistindo o vídeo do Patife Agora, vai lá no meu canal pra ver Obrigado Tu ia postar essa vergonha? Não Ah, então tá bom Foi feio mesmo É muito dano, mano Esse bicho é muito chato, velho Por que você não joga com esse rato aí, Stary? Por que só os caras que jogam contra nós que sabem jogar É, agora Olha, eu já matou Eu não posso matar ele agora É, se fosse a pessoa que começasse com a ***, poderia, né? Gente Alguém tira essa ridícula do meu programa? Estou aqui, estou aqui Prende ele Prende o Twitch Prende o Twitch Pera, 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 pera aí Rápido Rápido Pera, 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 pera Prendi, prendi Eu juro que eu tentei Eu tô com quatro ratos na minha cabeça aqui Pior que eu devia ter mandado o Slow também Eu vacilei É Ele vai morrer Você consegue travar ele? Talvez eu consiga, mas ele precisa subir Deixa ele subir, deixa ele subir Pela aí da dano Mas ele chegou Aí Vai, vem, 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 vem Vou dar Slow nele Ai, socorro Ai, morreu Twitch chegando aqui A gente come ele de boa também Foda o Chaco Se o Chaco gankar a gente, fodeu, mano Ó o Twitch, viu, viu, viu Você errou Ah, errei Que merda Ó, peguei, peguei Ah Ali, 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 ali Machuca, 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 machuca Errei, errei Machuca, arreguei Errei meu shielding Ah, Henry Você que tem que carregar, tá fidando Você não é tão bom assim Contrata outro pro player aí, pessoal Não tem um game pagando Tem o Castanheira fidando skin aí É verdade Não dá, não dá Porque não carregou na última Tô indo bot Ah, pera, pera Eu tô sem, eu tô sem item, Henry Vai Eu tô sem skill, Henry Vai, 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 mano Para de reclamar O cara falou vai, vai, mano Entendeu? Também acho isso aí Eu tô sem, tô sem Tá sem skill Matamos dois Pega no meu pau, seus otários Boa, Henry Te amo O Castanheira vai te dar aquela skin de novo Ó o Fizz, ó o Fizz indo pra cima de você, Henry Por trás Ah, a gente mata ele Eu tô chegando, eu tô chegando Vem, vem Eu não tenho barra Tô chegando Tô chegando Não fiz, não fiz, não fiz Já era, acabou Morreu Peguei Ótimo, me flashou ainda o bobão Tá querendo tirar uma poeira Olha como eu sou linda Eu sou uma diva Vai, Stair, leva os dois, Stair Ih, Stair, tem três, Stair Cê é louco, cê é louco, cê é louco Pessoal, aí no chat do vídeo Analisa Esse TP do Stair Esse flash do Stair Não, eu quero saber se... Não, não, não sei Eu quero saber se foi bom ou ruim mesmo Acertei Ih, agora Só Stair, só Stair, só Stair Só desgraça Peguei Já era Vamos, Stair Sério Ai, tô tomando dano da torre Meu Deus do céu Só que... Just saying Stair, 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 Stair Socorro Bora, bora, bora Morri Eita porra Que que é isso? Ele rouba a vida Ei, cuidado com esse homem Meu Deus, o Henry Ele tem 17 botões no LOL dele Porque ele faz um monte de coisa, mano, eu não consigo fazer esse monte de coisa Claro, tudo bem Mata, dá o tiro, dá o tiro, porra Puta Errou Ah, gente, vocês me emocionaram, eu ia dar o tiro, mas eu tinha que esperar ele desencanar Aham Travei ele, travei o idiota aqui, ó Cuidado com o outro, foca no... Ai, 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 ai Socorre, filhão, vai, 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 vai Meu Deus do céu Segurei todos, deixa Ah, eram todos, calma deles, ameaçaram Nossa, o Henry tá machucando bastante os inimigos, viu, vou te falar aqui Porra Você errou Ah, eu errei meu tiro, você tá brincando, velho, tinha dois Fracassando Peguei, ah, prendi, não prendi, não prendi não Vambora, vambora, o vermelhinho, o vermelhinho Ah, o vermelhinho foi Ah, fizeram Nossa senhora Eu peguei, eu peguei ali, ó, peguei ali, ó, bobão ali Ah Hum, ele apanhou bastante ali, cuidado, gente, o moço vermelho Nossa, agora que eu vi, agora que eu vi Pô, puta vida, ii, acertei dois Tudo isso? Ó o Fizz, ó o Fizz, ó o Fizz Socorro, socorro, socorro Desculpa, pessoal, empolguei Volta, volta mais Muito, muito, muito Os caras gastaram três ulti ali, mano, hein do céu Jesus Levou dois ainda, não foi? Vai que o Henry tá vivo, vai, 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 Driss, vai, Driss, o Henry tá vivo Ih, zero Agora não vai não, agora recorre, agora recorre, 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 recorre Tá legal, já chega Socorro Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá Morri Ah, mano, faltou um hit pra levar o roubadinho Ele tá vivo? É sério que ele tá vivo? Eu o tempo pra levar esse filho da puta Que merda, hein? Nossa, o Henry bate demais, meu Deus do céu Bate, Henry, depende Exatamente Oh, dá pra levar dois inibidores, vem, Henry, não vai embora, não Volta Ai, meu Deus Adoro quando ele fala, volta, volta Mano, é um cara de ordens, né? Fiquei, 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 fiquei Shhh Tive lega no meu peru, mano Desculpa, desculpa Para, você passou a mão na minha bunda Nossa senhora Boa, 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 vai, 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 agora Leve o inibidor daqui, leva o inibidor do meio Tem uns caras no midi ali que a gente come também, brincando de alfafa Boa, time Boa Ah, eu acho, eu acho que teremos uma vitória, hein, pessoal Tem até uma skin O Castanhari vai te dar a sua skin, fica tranquilo Caralho, eu vou começar a jogar com esses bichinhos das penas aí do Henry Esse bicho é mó maneiro, velho É sim Estou comprando eco de Luden e vou comprar um bolheta de Zônia Legal Ó, os caras tão vindo pelo meio, hein Os caras tão vindo pelo meio Vai, Driss, dá o primeiro aí Eu não tanco, não Então não, então não, então não tanca, não Cadê o Henry? Fica no matinho, vem cá, fica no matinho, fica no matinho Aqui, 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 ele vindo aqui, ó Peguei, peguei, peguei O que é isso? Por que ele desviou do meu golpe? Também não sei Mano, sério, eu não consigo entender esse jogo É sério, eu não consigo entender esse jogo, mano Eu mandei o que na cara dele, velho? Socorro Henry Eu não tô aí, não se manda Tá, corre, Driss, corre, Driss, não para não Esse blood tá muito forte, cara Não dá É, não dá Então ainda é agora, velho Vamos derrubar todos os inibidores dessa porra E estompar isso, filho da puta O Marro morreu O Starry tá com o pé na cobra Ah, o Henry matou Ah, não morre essa porcaria, não é possível, mano Morreu Nos braços da mãe Ai, socorro Boa Agora é só levar os inibidores e ganhar, é isso mesmo? 6 segundos pro Vladimir nascer, hein Fica perto, sua filha da puta Ah, só falta o Nexus, mano Olha o Chaco, olha o Chaco Mastery morto Eu quero participar Eu quero dar um hit nessa porra ainda Eu vou dar um hit, foda-se 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 Ah, eles desistiram? Eu acho que sim Olha só que ridículo esse Vladimir, mano Ai, que choro Perdeu e ainda mandou um top easy Ah, ridículo Toma essa surra De youtubers que nem jogam LOL Ah, top easy Top easy